Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está acompanhando o processo acelerado de criação do Alienaldo em 3D Que é um personagem que participa de uma história homônima do Gabriel Infante, o Gabirote O que criou aí esse personagem, tanto quanto controverso, não controverso por nenhum tipo de polêmica É porque a gente não sabe se o ama ou se o odeia, ou se só o odeia mesmo É meio que esse que é a questão O Gabriel Infante faz um monte de coisa aí na internet, faz bastante tempo já com histórias, especialmente com relação a tirinhas Eu acompanhava muitas coisas dele, especialmente do Farofa, que é um personagem inspirado no cãozinho dele mesmo E ele começou a fazer, pelo menos que eu saiba, a primeira postagem que tem no Twitter do Alienaldo É por volta ali de janeiro desse ano E ele tem lançado com uma consistência muito invejável Várias páginas novas dessa história gratuitamente online pra você acompanhar E tem sido muito divertido ver todo esse processo, todo esse desenrolar dessa história E é legal como que é encaixado as coisas, né? Porque você é apresentado alguns elementos Depois as coisas não são exatamente como você havia imaginado Tá sendo muito divertido acompanhar todo esse processo Então fica aqui a minha recomendação pra você Se você não conhece esse personagem, prepare o seu coração Porque são temas, assim, que você fica abalado, você fica cutucado E eu acho que isso que é o legal de uma linguagem que, a princípio, é aquela questão toda Que eu queria até ter feito mais textos sobre isso Que é a questão sobre linguagem visual e a comunicação com adultos E linguagem visual no sentido de design de personagem, né? Porque existe muito dessa noção ainda de que um design fofinho como o do Alienaldo Deveria ser exclusivo pra falar com crianças Como se o design em si já fosse uma manifestação da intenção do autor Por exemplo, um monte de regulações sobre publicidade infantil no Brasil Recorrem um pouco disso Nessa ideia de que há como verificar visualmente se algo é criado para afetar o público infantil E essa prerrogativa de que esse design mais simplificado, fofinho, bonitinho Tem esse propósito, acaba não dando muito certo Quando você vê o contexto no qual esses temas e essas histórias acontecem Que são histórias muito mais tensas O que eu tenho feito recentemente também Graças também ao incentivo de ver o trabalho do Gabriel Que é com as minhas historinhas aí um pouquinho mais Com assuntos mais tensos também, assim Ou com uma pegada mais dark Com os mascotes brasileiros aí da nossa infância Também brinca um pouco com isso Porque o adulto já foi criança E gostou daqueles designs, daquelas opções, daqueles negócios Então a gente tem uma conexão de nostalgia E a gente já sabe ler essa linguagem Então por mais que a gente tenha sido apresentado Logicamente a primeira vez Ao desenho cartunizado, vamos dizer, na infância Ele não é exclusivo da linguagem infantil E isso não pode acontecer, sabe? Eu acho que isso é um tema que eu queria muito mais pesquisar e desenvolver E, sei lá, produzir algo mais sólido com relação a isso Essa era uma das minhas ambições na faculdade No curso de comunicação, de publicidade e propaganda que eu fiz Que é primeiro comunicação social Mas eu acabei nunca indo pra frente com essa ideia Porque ele não encaixava tanto Mas eu acabei brincando um pouco com o mascote Mascote é uma coisa que eu sempre gostei E sempre achei interessante Porque na minha cabeça foi assim É o lugar onde eu vou conseguir me inserir Unindo desenho e unindo publicidade em uma coisa só Mas esse vídeo aqui também é sobre como eu fiz Este personagem 2D do Gabriel Parecer um personagem 2D Mesmo em três dimensões Se você jogou algum jogo de Play 2 do Naruto Você deve lembrar que em diversos desses jogos Eles resolviam ali o personagem com contornos externos E eu sempre ficava Como é possível fazer um contorno externo Que sempre se adequa ao ângulo de visão que você tá vendo, sabe? Porque o contorno externo Não pode ser um objeto 3D ali Porque senão ele ia ficar... Mas isso, pessoal, é possível Graças a uma ferramenta Que é o fato de que faces em 3D Tem dois lados Um lado externo e um lado interno E normalmente a gente manda o computador desenhar A gente manda o computador deixar visível A face externa desse objeto 3D Então, por exemplo, se um personagem abrisse a boca E você conseguisse visualizar dentro da boca dele Você veria a parte interna do crânio aqui Tipo a parte de trás da cabeça Só que por dentro Ou você veria um vazio Então isso depende se o tal do backface culling está ativado O backface culling, ele deixa com que as faces internas sumam Quando isso tá ativado, então a parte interna desaparece E se você inverter o backface culling E se você fizer com que a parte externa dos objetos suma E só fique a parte interna dos objetos É como... Tudo vai virar côncavo Como se fosse uma tigela Independente do objeto que você tá vendo Você sempre vai ver a face Que é a parte interna e de trás dele Isso é esquisito Mas o que isso deixa possível acontecer, então É que você tenha uma linha de contorno Porque se você pegar esse modelo que você tá vendo aí Se eu pegar ele e expandir ele Crescer ele E inverter a direção das faces Eu vou conseguir ter uma borda em volta Que seria da mesma cor Se eu pintar esse objeto inteiro de preto Ele vai ter uma borda Que é... E só vai aparecer a face de dentro Então é muito louco Porque você consegue ter um objeto do avesso em 3D E isso é muito doido Porque não faz sentido prático O mundo real não permite esse tipo de coisa Então ele é algo puramente do 3D mesmo Quando você para pra pensar Mas é engraçado que o contorno Que é algo que não existe no mundo real A gente tem o contraste sim Entre cores e superfícies e tudo mais E tudo isso gera contraste E dá a aparência de que existem linhas Mas o contorno não existe no mundo real E no 3D Que em tese parece mais distante do 2D Do que o contrário A gente tem Eu acho muito interessante que tudo isso O 2D e o 3D compartilham muito mais coisas Do que a gente imagina E meio que o propósito aqui então Era um pouquinho resolver isso daí Mas eu não me apoiei somente nesse fundamento De inverter uma face Pra conseguir ter um contorno preto Eu também segui alguns tutoriais de um canal que eu vou deixar Aqui na descrição Fez um material muito interessante dentro do Blender Que eu vou até mostrar pra vocês como é que funciona Mas ele meio que utiliza as fontes de iluminação Pra escolher a cor que vai usar E você escolhe manualmente essas cores Então eu posso ter personagem de uma cor A luz de outra E meio que escolher como se fosse uma pintura digital mesmo Sem ter que fazer isso de forma realista Não vai ser uma iluminação realista Vai ser uma iluminação mais artística Isso é maravilhoso Ter esse controle dentro do 3D Porque o que sempre acontecia com o 3D comigo era isso Era tipo Tá, agora eu tenho que desenvolver toda uma lógica aqui Dos materiais e tudo mais E era meio complicado fazer isso Nesse processo que você tá vendo aqui também Até onde a gente vai, né Guilherme? O que você fez nesse modelo? Bom, você viu que eu modelei ele aí inteirinho Eu coloquei algumas partes dele coloridas Só pra ter uma noção bem clara do visual dele O que tava acontecendo Mas depois de eu fazer uns ossinhos Pintar algumas influências Eu fui fazer, que nem eu fiz com aquele dogão Criar ali uns shape keys pra ele Pra gente poder ter um pouquinho de animação facial Nem que seja muito simples E eu queria muito testar o quanto que dava pra isso daí funcionar, né? O personagem do Gabirotio também tem a boquinha Que muitas vezes fica lateralizada, sabe? O personagem tá de frente Mas a boca sempre tá, né? No canto mais próximo aqui Pra sair do rosto Eu falei, vou tentar girar a boca dele Ver se funciona E funcionou, vamos dizer assim, né? Sendo que não vai ter tanta iluminação direta ali em cima Dá pra fazer funcionar com certeza Eu testei ali os ossinhos É muito importante testar os ossos A posição onde o osso tá Também influencia muito, né? Na divisão Mas como é um modelo mais ou menos simples E que eu fiz ali pensando nisso Por sorte Esse processo não foi muito complicado E a pintura de influências Foi relativamente simples Guilherme, o que é pintura de influência? Você tá vendo aí que cada ossinho desse que tá no corpo Vai ter uma influência Vai ter um domínio ali Sobre uma certa parte do corpo Desse boneco Sobre uma certa porção Dessa malha 3D Então ali na perninha, ó Eu tô fazendo com que A influência daquele osso da perna Termine antes de chegar na camisetinha Porque senão, quando eu tava mexendo a perninha A camiseta tava dobrando inteira De vez em quando acontece uma loucurinha Aí tipo Um osso do dedo dele Tá mexendo a sobrancelha Lá do canto esquerdo do coso Aí você vê a sobrancelha mexendo E você fica Por que a sobrancelha tá mexendo? Aí você tem que ir de osso por osso Achar o osso que tá dando problema Guilherme, o que você tá falando de novo de 3D? Primeiro O primeiro motivo é que eu gosto bastante Vocês já sabem Eu acho muito divertido A possibilidade do 3D Porque o 3D é um fantoche Ele é um fantoche que você E eu adoro fantoche A ideia de você poder transformar algo Em uma coisa que pode depois Atuar Que pode ser movimentado O legal do fantoche É que você tem uma movimentação Em tempo real ali Com aquele modelo que existe O legal do 3D É que uma vez que você tenha ele pronto Você pode fazer coisas Que um fantoche nunca poderia Você pode fazer ele andar Pular, voar Em múltiplos e diferentes ângulos de câmera Aí você já tá vendo que tem um contorno Mais ou menos funcionando Esse daí Esse contorno ainda tá funcionando Acho que da maneira errada Depois eu vou fazer um contorno Que funciona de uma maneira Um pouquinho mais certa Que ele é um efeito Sem que eu tenha que duplicar A quantidade de faces Porque, Guilherme, se você disse Que o contorno é o mesmo modelo Só que inflado E tem o modelo E uma cópia do modelo Então você tem duas vezes O número de... Duas vezes mais pesado Pra carregar esse personagem Eu acho que é Então Eu acho que desse jeito aí Ele fica menos pesado Pra processar No final das contas Eu fiquei olhando pra isso E pensando Nossa Essa estética já existe Sabe? Essa estética Lógico Eu citei aqui o Naruto De Play 2 Como um exemplo Lá do Ultimate Ninja Um estúdio de jogos Que popularizou de forma Muito forte Esse tipo de estética Foi a Telltale A falecida Telltale Que deu problema Fechou Despediu todo mundo Não sei nem se pagou os caras Eu lembro que deu altas tretas Com o negócio da Telltale E o problema Era muito esse E a estética O problema era outro Mas a estética Era muito apoiada Nessas soluções De algum tipo De iluminação Mas o principal É que tudo era resolvido Ali Com uma estética Mais próxima do quadrinho Mais próxima do desenho E Dentro dos modelos A gente tinha marcações E expressões Que davam aquela impressão A gente vai ver isso Naquele filme do Homem-Aranha Com o Miles Morales O Into the Spider-Verse A gente vai ver Essa estética ali também Mas eu sinto que a Telltale Deu um chutão Pra essa estética Do 3D, 2D Popularizar bastante Tanto que quando a gente vê Muita gente Quando vê Esse tipo de coisa Por exemplo Esse modelo Desse alienado Desse jeito De cara Muita gente pensou Um jogo Que é justamente isso aí Que eu tô fazendo Adicionando umas linhas de expressões E coisas Em cima do modelo mesmo E E realmente galera É incrível Que dá pra pensar Pra fazer Esse tipo de coisa Me apresentaram também Recentemente Lá no Twitter Sugeriram pra mim lá Um programa Um programa não né Um pacote de plugins Que permite Você construir Uma história A narrativa Naqueles moldes Da Telltale Sem muita programação Ativa Sem muita programação De código Só utilizando Esse plugin Que já meio que Cria ali Uma interface Pra você Fazer essa programação Então vou colocar Uma caixa de texto Aqui Vou colocar um evento Aqui Vou colocar um negócio Lá E eu achei isso Muito interessante E eu tô Me segurando Porque eu quero É na Unity Eu quero baixar E testar E fazer Mas eu não vou Porque eu tenho Prioridades Mas é muito legal Vislumbrar as possibilidades Que tem Pra projetos Brasileiros Acontecerem Com estéticas E moldes E coisas Que já são Existentes No mercado Sabe Não é Uma ideia maluca Não é um É algo que tem Um potencial Muito real E muito maneiro Mesmo E eu tava pensando Qual que era o diferencial Da Telltale Naqueles jogos Do The Walking Dead Por exemplo Naqueles primeiros episódios Quando eu conhecia Aquele jogo E tudo mais Pra mim era A história Era muito louco As reviravoltas E eu jogava Pra ver a história Tinha sim O elemento de Você decide O que você escolhe O que você faz Mas no final das contas Era muito mais Pra ver A história Tinha a sua história Mas era muito mais Pra ver a história Era um quadrinho Era um filme Que você via Em partes Então vamos ao Blender Aqui mostrar pra vocês Como ficou Essa versão finalizada Do personagem Você pode Reparar aqui Se a gente ativar O modo Correto De Visualização Com o renderizador YV Em tempo real Isso que eu acho Muito legal Porque se esse resultado Aqui acontece Em tempo real Significa que a gente Poderia Rodar isso Em um jogo De alguma forma Uma coisa que você pode Estar reparando Que está acontecendo aqui Eu tentei reproduzir Um pouco mais Da estética Do quadrinho Do Gabriel Que era A retícula De impressão Aqui eu não fiz Aquela retícula Encaixadinha Que ele faz Com cores diferentes Eu fiz só Pontinhos Durante o personagem E eu fiquei muito feliz De fazer isso Sabe Pontinhos Que estão Acontecendo ali Deixa eu ver se eu consigo Abrir uma outra janela E mostrar pra vocês Os nodes É O editor aqui Do shader Então aqui a gente tem O editor Vamos ver se a gente Acha agora aqui O personagem Cadê o shader dele Vamos voltar o personagem Aqui também Então aqui ó Como é que abre isso Daqui mesmo Ah Era com o botão Shift Aqui dentro Você está vendo Esse negócio aqui Isso daqui São as configurações Que estão sendo aplicadas Pra você ter Essa visualização Aqui desse personagem Então Os nodes são maravilhosos Assim É uma coisa muito legal mesmo Porque você tem até Como produzir Programação Com isso É uma espécie De programação Você vai criando Fatores Números Escalas E coisas E você vai acloplando Tudo isso nos lugares Mas O que está acontecendo aqui É que esse daqui Está pegando só a cor Tinha um material aqui Que estava pegando Uh Meu Deus do céu Então aqui você pode ver Que está um pouquinho Mais complicado Guilherme Você bolou tudo isso? Guilherme Não Esse aqui eu meio que peguei Daquele tutorial Que eu mencionei aqui Um pouco antes Sobre esses shaders Pra cartoon Com esse visual Mais cartoonizado Então você pode conferir Esses tutoriais aqui também Link na descrição Pra ver as histórias do Gabriel E tudo isso que está acontecendo aqui também Mas o que está acontecendo aqui Na verdade É que esse negócio todo Está transformando Essas cores aqui Essas luzes Essas fontes de iluminação Que eu separei aqui do lado Ele está transformando elas Em cores diferentes No personagem E em fatores que estão aqui na direita Aqui Se eu ativar Todos esses negócios Você pode ver que eu tenho aqui Algumas lampadinhas Nesse cenário Essas lampadinhas Estão controlando Essas iluminações aqui Mas a cor Dessa iluminação Está sendo definida Principalmente Por esses fatores Que estão aqui do lado Então ó Se eu pegar aqui Essa cor da luz E modificar Você viu que tem um bug ali Porque ele estava carregando Mas se eu modificar ele aqui Para uma fonte mais vermelha Você pode ver Que essa iluminação Então Vai ter um toque Mais avermelhado Aqui no personagem Então Essa aqui é a Cor do personagem Em iluminação Essa é a cor do personagem Em sombra E aí Aqui tem as cores Que as luzes estão Tendo nesse personagem Então dá para você Com o mesmo modelo Né Esse mesmo modelo aqui Fazer vários padrões De iluminação diferentes Para ele dar certo Se eu não me engano Eu tinha salvo Bom Não sei se ficou aqui Mas eu tinha salvo Outros materiais Que tinham outras cores Diferentes Mas a ideia Era muito essa Tentar brincar Com Olha lá Essa luz mais alaranjada Porque uma coisa Que tem no quadrinho mesmo Do Gabriel É essa Variação de tons Dentro dos momentos Diferentes da história Você ter Variação de cores Então Vamos tentar deixar ele aqui Todo Laranjinha Então aqui ó Já fica uma Uma estética Super mais quente De iluminação Né Que a gente pode ter aqui Esse recorte E esse recorte É muito legal Porque ele pode ser Bem preciso assim Ele pode ser um pouco Mais esfumaçado Mas é É muito fácil Chegar numa paleta De cores bonita E fazer coisas Sem ter que pirar Em um monte de configurações Você dentro do personagem Pode alterar Como que essas coisas Estão acontecendo Isso é muito legal Dá muita possibilidade Dá muito espaço Para as coisas Então aqui tem alguma Não tem animação com ele Mas tem algumas poses A primeira aqui Tem ele Meio que Limpando alguma coisa Aqui do rosto Eu utilizei aquela Boquinha de lado Mas o legal É aquele negócio O 3D Ele vai intercalar As poses Aqui também tem uma pose Tem essa pose Que está aqui Que é ele Meio que levantando Meio que com sono Essa daqui Com ele com a mãozinha aqui Esse aqui Ele está meio que Questionando alguém De alguma coisa Eu imagino Aqui era uma pose Padrão T Do próprio personagem E aqui Ele Bem bravo Que era meio que Para testar Como é que Estava funcionando Todas essas Ferramentas diferentes De animação Que eu tinha colocado Aqui nele Então gente Esse aqui é mais um Experimento 3D Que eu queria compartilhar Com vocês Com algumas ideias malucas Sobre essa visão estética E tudo mais No final das contas Eu fiz esse personagem Parecer 2D Tentando Traduzir elementos Da linguagem 2D O primeiro deles É o contorno O segundo Esses contornos O contorno externo O segundo São esses contornos Internos aqui Do personagem Que você consegue verificar Nele aqui E a terceira característica Disso É o uso Deliberado E controlado Mais artístico Das cores Que influenciam nele Tudo isso Graças também Aos tutoriais Que eu conferi na internet Que o pessoal também me passou Então Confira os links Que estão aqui na descrição Vá ler a história Do alienaldo Se você tiver Um momento tenso Do seu relacionamento Talvez não seja a melhor hora Ou talvez seja Não sei Vai que é catártico Pra você Eu não faço ideia Bom Fica aqui Mais um vídeo Pessoal A ideia era realmente Dar uma mostradinha Nessas coisas Espero que vocês tenham gostado A gente se vê No próximo Valeu E falou Por que eu tô com uma caneta Não vou Não sei Assim é a vida Então tá né Tchau 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 Tchau